I admire your luck, Mr. Bond, James Bond. Shane Connery foi o primeiro James Bond contra a vontade do autor, Ian Fleming. Ele não tinha um sotaque aristocrático do personagem de Fleming. Nascido na Escócia, filho de operários, Connery não falava inglês como um nobre, mas para o público era um perfeito James Bond. Forte, viril, ousado, muito irônico, nunca se levando a sério, o 007 do cinema tinha o que faltava aos livros de Fleming. Humor. Olá. Não entrou no quarto errado, Sr. Bond? Do meu ponto de vista, não. Já que está aqui, se importaria de me dar alguma coisa para vestir? Logo no primeiro filme de Bond, a principal atriz sai do mar como uma deusa. Úrsula Andres de biquíni com um facão na cintura, uma imagem que ficou marcada na memória dos anos 60. Em Moscou contra 007, é a vez de Daniela Bianchi. Ela faz a espiã-russa Tatiana Romanova. Bond reúne o útil ao agradável. Na cama, consegue dela uma informação importante. Se você conseguir, nos encontramos na mesquita de Santa Sofia como se fôssemos turistas. E por que você não me pede isso depois? No mesmo filme, a primeira arma secreta de Bond, a famosa pastinha 007. Aparentemente, uma inofensiva pasta de executivo. Mas quando o vilão mexe no fecho, veja o que acontece. O carro de James Bond também fez época. Um Aston Martin Sport envenenado. Entre outros acessórios indispensáveis para um agente secreto, o cortador de pneus. Na verdade, um truque na montagem do filme. Outro acessório nunca sonhado por Ian Fleming. O assento ejetor. Ótimo para despachar passageiros indesejáveis. Veja de novo. A imaginação passou a correr solta. Os livros de Fleming viraram mero pretexto para a fantasia do cinema. No novo mundo de 007, os cigarros atiram e matam. E James Bond voa com uma mochila a jato. Mas não há arma secreta que valha uma mulher atenta. Vargas está aí atrás. É mesmo? Ele deve ter nos seguido. Parou de nos seguir. Por que as mulheres chinesas são diferentes das outras mulheres? Não acha que somos melhores, não é? Não, apenas diferentes. Como o pato pequim é diferente do caviar russo. Mas eu adoro os dois. Querido, eu posso lhe dar um pato melhor. Ah, seria adorável. Passamos momentos agradáveis juntos, Ling. Mas eu lamento ter que ir embora. Foi tudo de mentira. O plano era fingir a morte de 007 e enganar seu arco-inimigo, a organização terrorista Espectro, chefiada pelo careca Ernest Stavro Blofeld. Informaram que você tinha sido assassinado em Hong Kong. É, esta é a minha segunda vida. Só se vive duas vezes, Sr. Bond. Na carreira de Bond, só mesmo Goldfinger foi pior que Blofeld. Aqui, Goldfinger apresenta o mordomo, o coreano Odd Job. Notável. Bond namora a garota de Goldfinger e ela aparece pintada de dourado, morta, intoxicada pela tinta. A mulher de ouro nua. Outra imagem dos filmes de 007 que ficou nas retinas dos anos 60. Goldfinger captura Bond. No livro, ele amarra 007 numa serra elétrica. No filme, um canhão de laser toma o lugar da serra. É a primeira vez que um laser aparece no cinema. É ouro, Sr. Bond. Em toda a minha vida, tenho estado apaixonado pela sua cor, pelo seu brilho, pela sua superioridade divina. Aprecio qualquer empreendimento que aumente o meu estoque que é considerado. Eu creio que provou sua tédia, Goldfinger. Obrigado pela demonstração. Escolha bem o seu último comentário engraçado, Sr. Bond. Talvez seja o último. A finalidade de nossos dois encontros anteriores agora é evidente para mim. Não pretendo participar de um outro. Boa noite, Sr. Bond. Você espera que eu fale? Não, Sr. Bond. Eu espero que morra. Na lógica dos filmes de Bond, o pior vilão sempre tem o pior fim. Aqui, a luta de vida ou morte entre Bond e Goldfinger. A cena mais sensacional da primeira fase de James Bond é a briga com o coreano Odd Job dentro do depósito de ouro do governo americano em Fort Knox, recriado em estúdio. anti-confer Não, não, não. O 007 de Sean Connery nem sempre era delicado com as mulheres. Esta é Pussy Galore, a assassina que Honor Blackman encarnou em Goldfinger. Não é costume conceder a um condenado o seu último pedido? Você pediu isto. Levante-se. Pois não. Então, vamos brincar?